Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos, tá? O nosso tutorial fácil, rápido, método, sem algoritmos, sem teoria de ficar explicando muitos números, muitas codificações, que pra quem tá iniciando é muito difícil, tá? Então, essa aula aqui, introdutória, você vai aprender conceitos básicos que a gente vai utilizar aqui para montar nosso cubo 4x4, tá? E aqui estamos com o cubo 3x3 pra estar auxiliando a gente aqui a tomar alguns padrões que a gente deve seguir e se orientar pra conseguir ter esse, tá? Lembrando, vamos ter uma playlist aqui pra você montar o cubo 4x4 e do cubo 3x3, com a série de vídeos, ensinando a montar todos os centros, como você faz os passos, depois montar as laterais aqui e por aí e por diante, tá? Vamos ter os comentários pra você poder tirar suas dúvidas e temos um grupo no Telegram também pra você também entrar e tirar dúvidas mesmo, mandar foto, vídeo lá, da sua resolução, caso você não esteja conseguindo, tá? Diante disso, se você gostar do vídeo, se inscreva pra ter mais conteúdos aqui, nós temos dicas sobre tudo, creio que você vai gostar. Vamos lá, galera. Primeiro, conceitos, né? Os cubos, pra quem tá chegando agora, no cubo 3x3 aqui, 3x3, galera, os centros, né, eles são fixos, tá? Os centros são essas peças aqui, tá bom? Eles são fixos, então, eles não se mexem. Por exemplo, o branco sempre vai ficar aqui, esse branco aqui, essa peça do centro, sempre vai ficar aqui. Logo, essa face toda aqui vai ser branca. Aqui, ó, se nós temos o azul aqui, nesse cubo 3x3, é assim. Essa face toda, então, vai ter que ser azul seguindo ele, porque essa peça é fixa. Assim, como acontece com os juntos, tá? Então, nós podemos, então, entender que nós vamos ter uma ordem, galera. Observe, se o branco é fixo, quem tá na frente dele, cá do outro lado, tá vendo? É o amarelo. Então, ó, o branco tá aqui, você vai passando aqui, ó, oposto a ele, no amarelo. Então, nós temos que saber dessa informação. Primeira informação útil, muito importante. Colocando o branco para baixo, nós vamos ver que vai ter aqui, ó, o azul. Com o branco lá embaixo, vamos ter o azul. A direita do azul, girando o cubo aqui pra direita, nós temos, ó, centro vermelho. Então, grava essa informação também, ó, não tem que é importante, tá? Nós vamos utilizar ela no cubo 4x4 lá pra fazer o centro, tá bom? Azul, a direita do azul, nós temos o amarelo, o vermelho, desculpa. A direita do vermelho, nós vamos ter o verde, que também, o verde, ele é oposto, tá vendo? Subindo aqui, ó, ele é oposto ao azul. Então, a direita do vermelho, girando o cubo pra direita, nós vamos ter o verde. A direita do verde, nós vamos ter o laranja, que é oposto, ó, passando aqui por cima, tá vendo? Ó, o dedo, ó, passando aqui por cima, ele é oposto ao vermelho. Galera, anota essas informações, analisa o cubo de vocês, se você tiver um 3x3, olhe na internet, vocês vão ver que isso vai se repetir pra todos, tá bom? Essa informação é muito importante, porque aqui, ó, no 4x4 já é diferente, galera. Observem que os centros, ó, eles não são fixos, tá? Os centros, no caso, essa pecinha aqui, no cubo 4x4, é formada por essa junção dessas quatro peças, sabe? Então, esses centros, eles são móveis. Então, se for, por exemplo, amarelo, eu posso fazer o centro amarelo aqui, posso fazer o centro amarelo aqui. Então, é por isso que é importante a gente saber a ordem aqui das cores, que a gente vai fazer aqui, replicar essa ordem aqui no cubo 4x4, é o primeiro passo, pra depois a gente começar a fazer os processos. Lembrando que esse método que a gente utiliza é o método da redução, né? A gente vai transformar um cubo 4x4 em um cubo 3x3 e, assim, usar as técnicas de resolução do 3x3 pra solucionar o nosso 4x4. Logo, é importante que você tenha finalizado o método 3x3. O método que eu utilizo aqui no canal e ensinei pra vocês na playlist aí é o método de camada. Se você não viu a playlist, dá uma olhada, tá bom? Vamos lá! O que mais que a gente precisa saber? Essas peças de centro aqui, indo agora pro cubo 4x4, ó. Elas caminham entre si, ó. Então, eu tenho esse branco aqui. Eu vou ter que achar mais três brancos aqui no cubo, na posição, pra colocar aqui nesses locais. Vamos dizer assim. Então, eu vou caçar brancos, peças brancas que estejam nessas quatro posições aqui do meio, tá? Essas laterais aqui não importam agora, galera. Então, eu tenho que caçar brancos que estejam aqui no meio. Nesse caso, nessa face aqui não vai ter nenhum branco. Aí você gira o cubo de novo, ó. Ó, achei um branco aqui e tem outro branco aqui. Então, nosso objetivo vai ser juntar esses brancos, tá vendo? Então, eu vou caçar brancos que estejam nessas quatro peças aqui do meio, em todas as posições do cubo e juntar elas. Tem uma técnica pra fazer isso e eu vou ensinar isso pra vocês. O primeiro vídeo da próxima ordem aqui vai ser montando o centro branco, depois a gente vai fazer o centro amarelo, que é oposto ao branco. Vamos fazer depois o centro, botando o branco para baixo, nós vamos fazer o centro azul, aí vamos rodar para a direita, vamos fazer o centro vermelho, vamos rodar para a direita, vamos fazer o centro verde, rodando para a direita novamente, vamos fazer o centro laranja. E aí, nós vamos conseguir formar todos os centros do cubo e aí nós vamos cair nesse mesmo caso aqui com os centros alinhados do 3x3 e o próximo passo eu vou continuar ensinando pra vocês de acordo com o fundo. Então, acho que foi isso, conceitos básicos que você precisa entender pra estar iniciando aí a sua jornada no cubo 4x4, que eu acho muito divertido esse plazo aqui, você fica muitas horas e com certeza você vai entender a lógica que tem por trás aqui e replicar aí no seu cubo, beleza galera? Vou ficando por aqui, se você gostou deixa seu like, dúvidas e sugestões aí nos comentários. Valeu, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau.